Já que seu carro não vai me pagar, mano, eu vou ir fazer UB, vou dar um grau no carro, tranquilo, dar uma limpada aqui no som, eu, já que o seu carro não quer me pagar, mano, eu vou ter que dar um, vou me virar, né, até 5 na feira eu tô sem dinheiro, pô, é doido, tem que comer as putas de 40. Tem demência? Vai se fuder, mano.